Olha turma, já tá aqui ó Tudinho já Só mostrou as canelas dos cabas Ixi, olha, outra aqui ó Vocês fizeram comigo agora e o caba no caba foi jogar mais Vai sim, né? Vai sim, né? Cinco foi, chutou e foi o gol Agora ficou na barreira, né? Ele era fã de zinga Cinco foi, chutou e foi o gol Aí Todo mundo desembaicando agora turma Olha Todo mundo desembaicando Só falta eu Armaria, vaca gota com vaca aí Cheguei Cheguei Tá tudinho aqui agora Dois Quatro Seis E o set O barqueiro vai se embora agora Quando for machado ele vem buscar nós Nós subir a serrinha aí turma Serrinha da gota Bora ver o que a gente faz Já já nós volta aí turma Tchau 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 Tchau